Eu, quando fiquei sabendo que ia ter oportunidade hoje de novo, eu falei, vixe Jesus, vai estreitar, porque eu só ia cantar amanhã em terço, mas tudo bem. E eu imediatamente pedi ao Senhor uma palavra, porque eu sempre gosto de trazer uma palavra, e a palavra que Ele me deu é conhecida, eu ouvi, eu cresci ouvindo alguém pregar sobre essa palavra, ou ministrar. É aquela de Mateus 4, 4, que quando o diabo chega para Jesus e diz, transforma essa pedra em pão, Jesus, ele olha para o diabo com muita autoridade e diz, não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse texto é interessante, porque se a gente for analisar o contexto, a gente vai perceber que Jesus, depois de ser batizado no Rio Jordão, é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Quando o diabo diz, transforma essa pedra em pão, é o diabo expondo a necessidade de Jesus. Porque quando você está com fome, você precisa comer, essa é a sua necessidade. Só que o que é que Jesus diz, nem só de pão viverá um homem, ou seja, nem só das minhas necessidades é que eu vou viver. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas é necessário que a gente entenda uma coisa, o diabo expôs a necessidade, mas Jesus pôs a tona, a prioridade. Porque a necessidade de Jesus era óbvia, como humano, ele precisava comer. Mas a necessidade não é maior do que a prioridade que Jesus tem. Quem sabe alguém antes de vir para o congresso, a necessidade gritou dentro da alma, dentro do coração. Ei, fique em casa. Vai assistir Netflix, vai comer pequi. Quem sabe a necessidade para a dor dentro de alguém aqui, só que ao mesmo tempo a prioridade gritou. Vai para o culto. Porque a necessidade não é maior do que a prioridade. Ah, eu não vou estar no cartaz, mas a necessidade de estar no cartaz não é maior do que a prioridade de adorar. Alguém olha para mim, pastor Cornélio, e diz, é deficiente visual. E a necessidade de quem é deficiente visual é enxergar. Mas a minha necessidade de enxergar não impede a minha prioridade de adorar. Quem tem prioridade não liga para as necessidades. Sabe por quê? Porque são as necessidades que revelam as prioridades. Sabe como é que o diabo fica revoltado com a cara de vocês? É quando você está passando prova, está passando luta, está apertado, está chorando, angustiado. E mesmo assim vem para o culto, vem glorificar. Deus vai levantar uma geração aqui em Catalão. Que não vão priorizar as necessidades, mas vão necessitar das prioridades. Lá na galeria, quem é que tem prioridade? Deixa eu ouvir. Aqui em cima, quem tem prioridade? Na nave da igreja, quem tem prioridade? Deus vai levantar uma geração aqui. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir quem tem prioridade. Deixa eu ouvir quem tem prioridade. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais. Um dia, como qualquer outro canta, estava cansado, sem forças, desanimado. Decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura. Sabe o que está fazendo. Colo todas as tuas lágrimas. paga o que tem prioridade. Pega o tiro e te entregou, me volta para o mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Tchau, tchau